Aconteceu nesse carnaval. O CV está cada vez mais perto de controlar mais uma comunidade da milícia no bairro da Praça Seca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Fique até o final do vídeo para entender o caso. Antes. Querem receber mais notícias sobre as comunidades do Rio de Janeiro? É só escrever nos comentários, o Eu Quero. Só para sabermos que devemos continuar. Assim como nos Morros da Chacrinha, Fubá, Gardene Azul e Vila Sapê, os traficantes do Comando Vermelho iniciaram o processo de entrar no Morro do Divino, dentro da Praça Seca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os traficantes da equipe Tirissa e a tropa do Urso, estão desde a semana passada trocando tiros com os milicianos que sobrevivem no Morro do Divino, após serem expulsos dos Morros do Fubá e Barão, que estão ocupados pelo Comando Vermelho. O Morro do Divino é uma pequena comunidade que fica entre os Morro dos Fubá e Menezes, e próximo ao Morro da Barão. Com o enfraquecimento da milícia do Chico e Teco, as pequenas localidades viraram alvos do tráfico. Vamos aguardar se o CV vai firmar dentro do Divino mesmo.